Nasce um novo dia Pego na tua mão Te levo pra vida Sentindo gratidão Enquanto crio o tempo Tempo pra te curtir Me colo no teu peito Eu te deixo partir Roda a mão Sobe e desce muro É impossível não te ter por perto Rola o morro Vou de pedalinho Pro outro lado do teu universo Roubo as asas de um anjo Vou pelos teus desejos Me ajoelho aos pés do teu amor Seulemente porque eu te amo Eu te amo J'irai plonger ao plus profundo de ma solitude E se eu não me abuso Pisar em algodão Pra nunca mais Me machucar Roda a mão Sobe e desce muro É impossível não te ter por perto Rola o morro Vou de pedalinho pro outro lado Teu universo Roubo as asas de um anjo Vou pelos teus desejos Me ajoelho aos pés do teu amor Se me mandar pra longe eu vou Mas volto sem nenhum pudor Tchup tchururu Eu vou mas volto sem nenhum pudor Tchup tchururu Eu vou mas volto sem nenhum pudor Tchup tchururu Eu vou mas volto sem nenhum pudor Eu vou, mas volto sem nenhum puto